Olha isso, acabaram de jogar ali, ó, na Mega Sena. Eu também. Milionário, Roberto Justo, chamou a atenção ao jogar na loteria. Passando as férias com a família na Bahia, o empresário apareceu no Instagram de Ana Paula Seberti, sua esposa, com bilhetes da Mega Sena. Foi então que a loira brincou que se ele acertasse os números, uma parte do prêmio seria dela. A biquinha chegou, ó, falando em um pererê, vai fazer um pererê. Nossa, filha, quantos dias que dura? O pererê é só assar e você te lava. Tá. Tem que suar. Qual a coisa que você vai escolher, Vicky? A roca com o roxo. Fazer mais grossinho, pra fazer ela mais fininha. Tá, esse aqui? Ó, Vicky, o seu primeiro tererê, né, filha? Uhum. Colocar uma borboletinha na ponta. Olha o peito. Esse é o coração. Olha isso, acabaram de jogar ali, ó, na Mega Sena. Eu também. Amor, se você ganhar, a metade é meu. Não, pra pagar as contas suas, eu preciso ganhar. Ah, cara, tipo, ó. Agora escreve aqui quem acha que o Roberto vai ganhar na Mega Sena. Três, você comprou? Três e mais três com o Gustavo. Quanto tá acumulado? Quanto tá acumulado? Trinta e dois bilhões. Caramba. Eu deixo dois pra você e trinta é meu. O que é que ela quer? É uma colchinha pra na praia. Bom dia. Olha que linda filha, essa verde. Quanto que é a valsinha? Olha só, amiga, eu tenho esses modelinhos assim que tá saindo a setenta. Essa? Oi? Essa daqui é a oitenta, que é a valsinha de afrilha. Eu tenho uma menorzinha aqui, eu acho que vai ficar boa nele. Deixa eu ver. Qual você vai querer, Vicky? Nossa, eu amei a nele. Fala o que a Vicky quer. Obrigada, nós fizemos. Muito obrigada, viu? E o bacana que são todas feitas com a agulha de produtivo. Linda. Nossa, ela tá linda mesmo. A Vicky viu isso aqui, gente, ela saiu desesperada. Eu amei essa nele. Vicky, qual você gostou mais? Pode ser. Você gosta de rosa? Hã? Gosta. Agora ela arruma o passarinho. Vira pra mim, Vicky. Ela tá arrumando o passarinho na cabeça. Eu vi que se ele fizer um cocôzinho aí na cidade. Agora pro tio Fran aqui, Vicky. Olha aqui pro tio Fran, filha. Dá um sorriso. E os drincos daqui da praia, ó. A Vicky tá muito dura. Gente, é madeirita. Porque a gente fica aqui sentado e a praia é de frente pra praia. Então você fica encorpadinho no mar. Amiga, seu cabelo tá um pouco parecendo piu-piu. De fachola. Olha. A Vicky vai fazer uma tatuagem. De que? De que? A Reloquid Sereia. A Reloquid Sereia. A Reloquid Sereia. Tem que esperar um pouco então, né? Vicky, olha a vida.